O Jefferson fez o seguinte, vamos falar o que você fez? Opa, vamos lá. Excuse me. Ele foi na Toys R Us? Que todo mundo... Eu fui na Toys R Us, eu fui na Toys R Us. Ele foi na Toys R Us. Pegou todos os preços de jogos de Nintendo, de Nenny, Nenny, tudo que é lançamento e tal, porque aliás ele tem tudo que lá tem aqui, não é Jefferson? É, e alguma coisa a mais. E ele fez o seguinte, ele meteu um preço bem mais baixo que a Toys R Us direto na prateleira dele. Se você não acredita, você faz o seguinte. Muito obrigado. Você vai lá na Toys R Us, se você quiser perder tempo, pega um papelzinho, traz pra cá, ele abaixa um dólar no preço de qualquer fita. Isso. É isso? Abaixa um dólar. Um dólar em qualquer fita de qualquer jogo? Qualquer fita, qualquer jogo, eu tô abaixando um dólar. Você tem lançamento aqui, mostra um lançamento. Todos os lançamentos. Mostra um. Aqui, olha, mais quente hoje, Pit Fighter. Pit Fighter. Que não tem na Toys R Us. Não tem. Esse é pro Genesis? Isso é pro Genesis. Ah, aliás, vamos falar em jogos? Vamos. Todos, né? Todos. Todos, todos, qualquer tipo de jogo. Pensa num jogo difícil de achar. Difícil de achar. Não tem. Saiu hoje. Não saiu. Vamos lá, Shadow of the Beast. Não, não, não jogo mesmo, num equipamento. Equipamento? Super Nintendo tem. Super Nintendo tem. Sega Genesis tem? Nintendo normal tem. Tem, tem tudo. Game Game, tudo. Jogo tem qualquer um. Qualquer um. Neo Geo, qualquer coisa. Agora, outra coisa super legal. Vem cá. Esse cara é piné. Ele tá até pegando o carro, né? Se você chegar aqui e comprar quantas fitas? Vai ganhar a camiseta. Três fitas. Comprou três fitas, você vai ganhar uma camiseta de um game qualquer. É isso aí? Isso. Que aliás, você vende aqui também, não vende? Vende aqui também. Vende camiseta também. Se você comprar cinco fitas, você vai ganhar um moletom. Pode ser esse daqui ou pode ser esse daqui da Nintendo. E tem essa camiseta daqui do Robocop também, ó. Bárbara, hein? Super legal. Comprou três, ganha uma camiseta. Comprou cinco, ganha um moletom. E tem mais uma coisa, hein? Pode pagar tranquilamente com o Credicard Mastercard Gold. Mastercard Gold. Até você preferir, né? Prefiro. Prefiro. Numa boa. Aliás, o Credicard você pega entre as vezes. Meus cabelos bem pequenos. Quanto é que é? 458-5122. 458-5122. Telefone de informações dele em São Paulo pra você. Ah, quero saber onde é que fica direitinho. Quero saber se tem isso, quero saber se não tem isso. Eles informam tudo lá. Não precisa nem fazer DDD. Isso. Verdade, verdade.